Resident Evil tá chegando aí galera! E aí, vai ser bom ou vai ser ruim? Mais um aviso rápido, se você não é inscrito no canal Pronto Pro Jogo, que é eu aqui de paraquedas, se inscreva aí no canal e, é claro, se você é um inscrito mito aí que tá sempre acompanhando o canal, antes mesmo de assistir o vídeo, já deixa o seu like aí, vamos fortalecer ele aqui no YouTube. Então, bora pro vídeo! E aí galera, 2017 começou, e um dos principais destaques do mês de janeiro de 2017 é Resident Evil 7. Sim, porque é um jogo polêmico, né? Não agrada a todo mundo, os fãs não estão muito felizes com o jogo, mas é um jogo que agrada um público muito grande por ser uma pegada que tá mais terror, né? A Terror Primeira Pessoa, Outlast, que fez muito sucesso aí recentemente, que tá mais ou menos na mesma pegada de Outlast, e também é um jogo que tem tudo pra iniciar de verdade aí os jogos de realidade virtual, né? Tem tudo pra ser o primeiro jogo que passe aquela sensação de você estar jogando realmente um jogo e não uma demo, e que você vai tremer as bases total jogando na realidade virtual. Mas vamos falar aí, o que a gente pode esperar em Resident Evil 7? Bom, se vocês viram, né? Eu já até joguei aqui no canal, pretendo até talvez jogar de novo Resident Evil 7. A demo já está disponível e se passa ali dentro de uma casa mal-assombrada e tudo. Mas não se preocupe, aquilo ali não estará no jogo principal. Essa demo foi criada à parte pela Capcom somente pra passar como vai ser a atmosfera de Resident Evil 7. Ou seja, pra passar como é que vai ser o terror, como é que vai ser a movimentação, como é que vai ser a investigação, como é que vai ser a percepção de primeira pessoa, também pra galera poder testar a realidade virtual sem tomar spoiler, né? Então aquela demo ali não está no jogo principal. Fique tranquilo quanto a isso. É mais ou menos como a demo platina de Final Fantasy XV foi criada à parte só pra mostrar a engine do jogo, mostrar a ambientação, mostrar combate, etc. E a Capcom achou, ela se pronunciou e falou que pra trazer aquele clima dos Resident Evil antigos, né? Como Resident Evil 1, por exemplo, que é uma das maiores inspirações pra esse jogo, Resident Evil 7, Capcom disse que precisou mudar pra primeira pessoa pra trazer aquele sentimento de medo, de terror, de você ficar sempre no seu limite, assustado. Ah, isso aí é uma declaração que dá uma polêmica geral aí. Os fãs dos primeiros jogos não ficaram nem um pouco contentes. Eu entendo eles perfeitamente e respeito, né? É como se pegasse alguma franquica que você gosta muito e mudasse completamente. Pra alguns chega a ser uma falta de respeito. De qualquer forma, eu acho que o maior erro foi a Capcom colocar o nome Resident Evil 7, né? Se tivesse outro nome, as pessoas não reclamariam tanto. Então, de qualquer forma, vou estar jogando Resident Evil 7 porque eu curti bastante Outlast, por exemplo. Eu curti a demo do PT Silent Hills. Eu achei muito bacana. Ele tá mais ou menos nessa linha, só que vai ter armas, né? Você vai poder usar armas. Vai ter alguns elementos da série clássica do Resident. Por enquanto, eu vi pouca coisa, né? Mas vai ter as ervas lá que você vai poder usar. O diretor do jogo também falou que quer passar aquela sensação de você nunca saber o que tá prestes a acontecer. Que a qualquer momento você pode dar de cara com alguma criatura. A de você estar sempre no limite, com pouco inventário, poucas balas, né? Pra você ficar sempre com medo, né? Que é uma coisa que era bastante comum nos primeiros Residentes. Você sempre andava com pouco life, né? Temendo que podia morrer a qualquer momento, com poucas balas. E quando você ganhava muita bala, pode saber que algum chefão tava pra chegar. Então, o Resident Evil 7, pelo que tudo indica, vai ter essa atmosfera de você estar sempre preocupado, né? Sempre nervoso, ó, ruendo as unhas, porque você não sabe o que tá prestes a acontecer, né? Mas a Lepescoi, a Capcom tá ficando maluca. Ela vai fazer um reboot da série Resident no Resident Evil 7. Calma, calma, para. Não priemos cânico. Apesar de Resident Evil 7 ter feito uma mudança completa, a Capcom afirma que não é um reboot da série. É uma continuação do Resident Evil 6. Ou seja, nada do que se passou do Resident Evil 1 até o Resident Evil 6 será perdido. Toda a história será mantida. Ela tá guardando as sete chaves aí. Segundo a Capcom, vai ter vários elementos que liguem esse Resident aos Residentes antigos, mas só jogando pra gente saber. Ela tá segurando isso e deve fazer parte das surpresas que o jogo vai trazer, né? Diferentemente do Resident Evil 6, por exemplo, a Resident Evil 7 não vai ter aquela escala global, né? O Resident Evil 6, ele pareceu muito um Call of Duty da vida, porque tinha guerra, tinha ali a campanha do Leon que era mais survival, mas as outras campanhas ali pareciam uma guerra mundial, né? Parecia um jogo realmente da Activision, por exemplo. Então eles vão reduzir, né? O tamanho da área que você vai explorar vai ser muito menor, né? Pra dar um clima realmente de survival, aquele clima de terror, na verdade. Não é nem tanto survival, vai ser survival também, mas vai ser mais terror, porque vai ser um ambiente mais reduzido, né? Uma escala muito menor do que o Resident Evil 7, por exemplo. Tá bonito, tá bacana, Lepesco? É isso aí que você tá falando e tal. Mas e os fantasmas? Resident Evil 7 com fantasmas? Como é que você explica isso aí? Calma, calma, galera. A Capcom já confirmou que Resident Evil 7 não vai ter fantasmas, porque não faz sentido, né, com o canon aí da série. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vai ser mais focado em monstros biológicos mesmo, zumbis, etc. Não vai ter fantasma. Ah, a Capcom tá ficando sem criatividade, Lepesco. Isso aí é uma cópia barata de PT Silent Hill. Segundo a Capcom, eles ficaram surpresos que Silent Hill também foi por esse caminho de primeira pessoa. Ela alega que Resident Evil 7 foi começado a criar logo depois do Resident Evil 6, né? Então, se eu não me engano, foi em 2014. E segundo eles, não foi uma cópia de Silent Hill. Mas eu não coloco minhas mãos no fogo, eu vou ficar aqui, porque nunca se sabe. A Capcom, esses tempos aí, tá meio estranha, né? Uma coisa é certa. Odiadores odiarão e gostadores gostarão? Sei lá, né? Se tá certo falar isso aí. Mas, de qualquer forma, eu gostei, assim, do que eu vi do lado terror do jogo. Eu pretendo jogar, porque eu gostei do Outlast. Então, tá mais ou menos na mesma pegada. Dá pra tomar uns sustos. E eu acho que a galera vai se divertir também, vendo eu tomar uns sustos aqui no canal, né? Como eu já falei, eu entendo perfeitamente o sentimento de cada fã aí. Que tá grilado com a Capcom por essas mudanças. Mas, já tá feito. Não tem o que fazer, né? Agora, ou você compra e joga, ou você simplesmente protesta e não compra, né? Mas é isso, galera. Resident Evil 7 está chegando agora, dia 24 de janeiro de 2017. Comenta aí se você tá interessado no jogo, se você vai começar o ano de 2017 jogando aquele terrorzinho básico pra te dar uns sustos e pá. E se você não gosta e tá odiando as mudanças que a Capcom fez, comenta aí. Vamos debater esse assunto, que ainda vai dar muito pano pra manga. Sempre mexer em uma coisa que os fãs gostam realmente é uma decisão muito arriscada, né? Vamos ver aí como é que vai ser, né? A Capcom tá tentando agradar o público novo e, de alguma forma, o público velho, não sei. Mexer em coisa que os fãs gostam é sempre realmente algo preocupante. Mas vamos ver. O jogo precisa vender 4 milhões. Acredito que vai conseguir. Agora resta a gente aguardar e jogar isso aí. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, é muito importante pro canal. Se você não é inscrito no canal do outro jogo, se inscreva. Siga as redes sociais do canal. Vamos crescer lá o Twitter, o Instagram. Vamos participar e interagir nessas redes também. Vou deixar o link de tudo na descrição. É isso. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Valeu e fui! Tchau. Tchau. Tchau.